O prefeito de Parintins, Bigacia, foi condenado pelo Tribunal de Contas do Estado a devolver mais de 28 milhões de reais aos cofres públicos por irregularidades na prestação de contas da Prefeitura do município durante o ano de 2012. Irregularidades em processos licitatórios, além da não correta prestação de contas. Por conta das irregularidades, o TCE decidiu que Bigacia deve devolver em até 30 dias 28,3 milhões aos cofres públicos e ainda foi multado em quase 88 mil reais. O TCE determinou a emissão de um parecer recomendando à Câmara Municipal a desaprovação das contas anuais da Prefeitura Municipal de Parintins de responsabilidade de Bigacia, por julgar como irregular as contas da Administração Municipal de Parintins. O prefeito ainda pode recorrer da decisão do TCE. Eu sou Nathalie Moraes, TV Diário Record News Manaus, Direto da Notícia.